Bora sonhar juntos? Vamos lá! A gente vai conhecer agora o Regis. Ele é de Santo Antônio de Aracanguá, uma cidade aqui da região de Aracatuba que tem cerca de 7 mil habitantes. Aliás, um abraço pra todos. Hoje ele faz shows na região e até em São Paulo. Quer saber? Até já fez sucesso, sabe onde? No programa do Ratinho. Olha só! Tô pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te servir O estilo de Regis Cardoso não é bem o gospel, mas foi na igreja que o morador de Santo Antônio do Aracanguá começou a desenvolver o dom de cantar. Comecei a cantar, eu tinha 12 anos mesmo, na igreja tinha 12 anos. E eu tinha, formei uma dupla, acabou não dando certo. E aí eu acabei ficando sozinho, carreira só. E de lá pra cá, aí eu comecei a cantar na igreja. O filho de Regis, João Pedro, também canta na igreja e tem prazer de soltar a voz com o pai. Eu acho muito bom, porque é uma pessoa boa. E ele luta com isso pra trazer o pão pra casa. Pra ajudar na família e tal. E serve de inspiração pra você? Sim, sim. Você também quer ser cantor? Sim. Mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida que está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Do altar para os balcos da vida. No estilo setanejo, Regis segue fazendo shows e buscando reconhecimento. Já faz mais ou menos três anos que o Regis canta profissionalmente. Regis, como que é essa questão de cantar? O que você fez e que você ainda tem feito pra correr atrás desse sonho? Certo. Olha, Vivi, eu saí de Santo Antônio do Aracanguá. Tipo assim, eu não tinha expectativa de um novo emprego em São Paulo. E tipo assim, eu fui com o picoá e a coragem dentro dele. Trabalhei várias semanas. Assim, no início que eu cheguei descarregando caminhão de cebola, comecei a trabalhar como polidor de rodas. de ônibus, onde os sacoleiros ficam em São Paulo. E eu fui batendo lá, porta em porta de ônibus, oferecendo um serviço que eu não sabia fazer, na verdade. Mas eu iria tentar, pra ver se eu conseguia, dava conta. Pra mim, tá mandando grana pra casa, meus filhos, esposa, enfim. E não foi nada fácil. Passei muitas dificuldades em São Paulo. Cheguei a ficar na rua, dois, três dias, com fome mesmo. Quando tudo parecia perdido, Regis encontrou motivos para continuar acreditando que estava no caminho certo. Eu falei com Deus, na verdade, falei, meu pai, hoje vai ser a última tentativa que eu vou estar ficando em São Paulo. Porque já fazia um dia que eu não comia e eu não tava aguentando nem parar em pé de fome. E eu cheguei num restaurante, em São Paulo, ninguém, lá ninguém conhece ninguém, lá ninguém. Tipo assim, não é que, tipo assim, batendo uma porta aqui, eu preciso de um prato de comida. E lá eu cheguei no restaurante, eu cheguei e pedi, fala pro garçom, falei, cara, eu não quero nada. Tipo assim, eu só quero aqueles restos de comida que tá ali em cima da mesa. Ele olhou pra mim assim, ainda, um sorriso, falou, meu amigo, a gente, infelizmente, se eu tirar aquilo lá de cima da mesa, mesmo que vai pro lixo, eu vou ser mandado embora. E aquilo, eu fiquei muito triste com aquilo lá. Eu falei assim, aí eu falei com Deus, falei, ó, pra mim, se o Senhor não me der um sinal pra mim ficar aqui, eu vou voltar pra minha família lá em Aracambá. Eu, tipo assim, tenho profissão vigilante, sou motorista, motriz de ônibus, caminhão, de usina, essas coisas. Falei, não, eu vou voltar de onde eu vim e voltar, colocar esse sonho outra vez, e enterrar isso daí, porque não é pra mim. E eu saí chorando na esquina, e tipo assim, tava ventando muito. Aí eu me deparei, veio com uma sacolinha, no vento, enganchou no meu pé. E eu tirei, dentro da sacolinha, eu tirei do pé assim, tava enganchado, eu balancei, o pé ainda saiu. Tinha R$ 552,00 dentro da sacolinha. Nas ruas da pequena Santo Antônio do Aracambá, muita gente torcendo pelo sucesso dele. Não é de hoje que ele vem trabalhando, vem lutando aí, levando o nosso município aí pra vários lugares, pra ser conhecido. É um cara que merece muito, e a gente tá me apoiando aí, todo o vapor. É um excelente cantor, tem feito várias apresentações aqui, inclusive nos bares, nas festas. E eu tive a oportunidade de vê-lo cantando também no Ratinho, o que surpreendeu a nós e a todos os telespectadores. Depois de participar do programa do Ratinho, o cantor conseguiu mostrar o potencial que tem para a música. Eu participei do Dez ao Mil, lá. Outra tarefa também, que não é fácil, enfrentar o Arnaldo Sacomani e o Décio Pitini, que são duas figuras fantásticas, que entendem mesmo, entendeu da música. E fui lá, arrebentei lá, entreguei o meu recado, tirei mil de todos. E daí, as portas se abriram, começaram a se abrir, já tive apresentação no Bar do Jô, em outros, enfim, vários outros lugares em São Paulo, que passaram a conhecer o meu trabalho, através da TV. E a luta pelo sonho não para por aqui. Eu pude mudar a história, pude mudar, tipo assim, mudar todas as coisas que têm acontecido para trás, que a gente, nas caminhadas, no tombo, enfim, várias coisas. A gente erra tentando em dar certo algumas coisas, entendeu? Às vezes a pessoa, o cara batalhou, fez isso, fez aquilo, e acabou não dando certo. Mas se a gente não conseguir, nunca vai saber se vai dar certo ou errado. Você precisa regaçar a manga da camisa e ir para cima. Se deu, você sabe que foi pelo seu esforço. Se não deu, pelo menos você tentou. Meu amor é tudo que eu quero ter, Dói demais te perder, Vem me tirar desta saudade Que invade a minha vida Vem me tirar desta saudade 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 Vem me tirar desta saudade